Você pode tentar entrar em São Januário e não se arrepiar Você pode tentar passar o domingo sem ao menos olhar o placar do jogo E encontrar um programa melhor pra quarta noite Você pode tentar segurar a cruz de Malta sem sentir o coração bater mais forte Você pode tentar pensar em outra paixão pra passar o seu filho Mas o Vasco faz parte de você E você faz parte do Vasco Você sabe a honra e o peso de carregar essa cruz A cruz de Malta, a cruz da vitória, a cruz do Vasco Já passamos por altos e baixos, mas sempre estivemos juntos lado a lado Porque é assim que o gigante foi formado O Vasco é o Pantera, o Edmundo, o Dinamite, o Juninho, o Pedrinho, o Romário e tantos outros O Vasco é o seu germano, a Dona Angelina, o Paulinho e o Cotinho O Vasco é o João, a Fernanda, o Marcelo e outros milhões de apaixonados Porque quando a bola entra e ecoa o medo de volta Nós somos um só Todos nós somos o Vasco da Gama O Vasco do 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 Vas